Quem há de lembrar A história desse mar Vento me acalmar Deixa minha alma no lugar O silêncio me dá paz Mas sua voz é o que faz O céu brilhar Diz só mais uma vez Que o teu porto é nesse mar E o leme é um só E nós vamos guiar Terra firme Alcançar um lar E o teu porto é nesse mar E o leme é um só E nós vamos guiar Terra firme Alcançar um lar E o teu porto é no lugar E o teu porto é nesse mar A CIDADE NO BRASIL